Oi minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do quadro Hashtag Pergunte a Maestro. Se você é novo por aqui, já se inscreva em nosso canal, já ativa o seu lembrete para que você não perca nenhum conteúdo que estamos produzindo para você. E se você ainda não participou do quadro, é muito simples, é só você ir aqui no nosso box de comentários, deixar a sua dúvida que estamos de olho e muito em breve ela pode pintar por aqui. Então vamos para as nossas perguntas? Vem comigo, Hashtag Pergunte a Maestro. Maestro, percebi que você está fazendo lives de perguntas lá no Instagram. Pergunte ao Maestro ao vivo. Isso vai continuar? Eu quero participar também. Quero ser marconete aqui no YouTube e no Instagram. Sim, ó, eu vou fazer agora quatro lives seguidas de Hashtag Pergunte ao Maestro no meu Instagram. O Alan vai colocar aqui no meu Instagram. E elas vão ser sempre às segundas-feiras. O horário varia, mas vão ser sempre às segundas-feiras no final da tarde, no início da noite. E aí eu deixo um boxinho de perguntas, as pessoas fazem as perguntas e elas fazem ao vivo também. E às vezes eu chamo alguém para entrar na live comigo. Quem sabe você não é fã do Hashtag, você vai lá no Instagram e fala comigo ao vivo. Não é? Então, obrigado pelo seu carinho, viu? Então, a gente se vê na segunda-feira, inclusive. Talvez eu peça para o Alan não colocar episódio na segunda-feira aqui no YouTube para vocês poderem ir lá comigo no Instagram, conversar comigo no ao vivo. Tá bom? Maestro, já apareceu algum aluno que teve impacto no trato vocal por conta do Covid-19? Parabéns pelo quadro. Sim, com certeza. E tem que fazer uma reabilitação. Principalmente quando os sintomas têm muita tosse, não é? Então, o cantor tem que saber que não só ele tem que se cuidar com o médico, com o seu médico, com o seu laringo, durante o tempo que ele está com o Covid-19, mas também depois da recuperação. É muito importante. E já existem grupos, inclusive de médicos, fonoidiólogos, professores, na internet para ajudar na recuperação de cantores que tiveram Covid-19. Tá bom? Uma vez falaram para mim que tinha que se montar que nem uma drague... Drague? Drague! Que nem uma drague para poder ter aula com o professor, que ele liga muito para a aparência. Acredita? Se fosse assim, ele jamais me daria aula, porque nem maquiagem eu uso. Mas minha pergunta é, os sambos são corais profissionais? Aproveitando, queria saber se o professor teria interesse em fazer uma série no canal para falar sobre temas isolados de música, história das óperas, essas coisas fora da técnica vocal. Um beijo! Nossa, complicado, vamos tudo. Começou com drag queen, terminou com história da música. Tá bom, vamos lá. Então, eu não tenho preconceito nenhum. Se você quiser vir vestida de drag queen, você pode vir. Se você quiser, sabe, não tenho preconceito de nada. Eu só acho que você precisa vir como você. Então, cada um tem o seu estilo. E você é um artista. Você precisa realmente mostrar quem você é. E eu tenho alunos trans, que vêm montadas, fazer algo. E qual o problema? Não vejo problema nenhum nisso. Agora, o que eu acho engraçado é que as pessoas colocam isso como se eu fosse uma pessoa extremamente fútil. Não é que eu dou muito mais valor para a roupa que você está usando do que para a sua voz. Cuidado com isso aí. Porque aí até me magoou um pouco. Porque eu não sou uma pessoa que penso assim. Eu, na verdade, penso sim na apresentação do artista. É importante você estar se cuidando, vamos dizer assim. Mas, às vezes, uma roupa super simples te deixa lindo e maravilhoso. Beleza é uma coisa muito particular, viu, gente? Cuidado com isso. Porque beleza é uma coisa assim, ó. Você está namorando uma pessoa, você fala assim, nossa, estou namorando uma menina linda, uma princesa, ela parece uma, sabe? Aí você apresenta para os seus amigos e fala, linda onde? Não estou vendo nenhuma beleza. Você acha bonito. Então, que bom, né? Que bom, porque aí todo mundo tem oportunidade de ser bonito para alguém. Mas tirem isso da cabeça e não me façam fútil, pelo amor de Deus, tá? Agora, com relação ao que você perguntou de ensemble ser um coral profissional, ensemble vem da palavra ensemble, não é? Juntos, cantar junto. Então, é um nome para um conjunto vocal, né? Eu prefiro ensemble do que coral, porque ensemble, eu posso fazer um ensemble de vozes de personagens, por exemplo, como quando eu fiz Lemis com o ensemble, por exemplo, é um ensemble de vozes diferentes, não precisa igualar, sabe? Com essa coisa do canto coral, às vezes tem muita coisa do igualar, etc, etc. E o ensemble são vozes juntas cantando. Então, normalmente, eu prefiro essa palavra, inclusive no musical. Você acha, ah, eu passei para o musical, passei para o coro. Não, passei para o ensemble, porque coro parece uma coisa que não tem identidade. A pessoa não tem... No coral não tem identidade, inclusive. As vozes têm que estar tão igualadas para não ter identidade. No musical não tem isso. Cada ator tem o seu personagem. A gente precisa criar isso. E é difícil, sabe? Então, eu sempre prefiro a palavra ensemble. E com relação aos outros assuntos que você está falando, eu acho que o hashtag Pergunte ao Maestro faz super bem isso. As pessoas me perguntam de vários assuntos aqui. Então, é só perguntar. Eu respondo, falo sobre. Tá bom? Eu acho que é legal, porque as pessoas já estão acostumadas com esse formato. Acho que é mais legal. E também a gente só grava... A gente já vai gravar, né? O Pergunte ao Maestro. Me faz gravar mais um produto. Não, pelo amor de Deus. Tá bom? O subtexto de uma música tem a ver com a parte emocional do cantor? Quem não tem isso não consegue cantar uma música bem e deixá-la bonita? Eu não sei se emocional do cantor, mas sim a emoção. Porque existem correntes de interpretação que dizem que o ator não precisa se emocionar para emocionar. Existem outras que dizem que sim. E com relação ao cantor também. Então, é importante você ter a técnica do subtexto. Para que você possa... Por exemplo, se é uma interpretação repetitiva, você vai fazer de quarta a domingo, a mesma música todos os dias, haja emoção, não é? Haja você colocar aquela... Aquela lembrança, aquele sentimento, se é muito forte, você se destrói a cada dia, não é? Então, existem técnicas para isso, para que você possa se utilizar daquela emoção, mas você não correr o risco até de se emocionar. Porque, às vezes, o ator... Já aconteceu comigo, de cantores que eu estou dando aula, eles se emocionam, e a voz piora. Porque ele perde controle, porque ele tem vontade de chorar, e aí ele não consegue controlar, e isso não é bom. Então, eu sempre digo para os meus alunos que eu quero ver a emoção no seu olhar para a plateia. Eu quero ver que... Eu quero ouvir a sua emoção. Eu quero que a plateia se emocione. Mais do que você, na verdade. Mas isso é uma visão minha, tá? Isso não é uma visão muito normal. E eu sei que eu não sou muito normal, mas enfim. Então, é importante que você realmente coloque a emoção na hora que você está cantando. Uma das maiores críticas que eu recebi quando eu comecei a falar sobre o Bialto Contemporâneo, que eu lancei o meu livro, Ah, o Maestro Marconi é muito técnico, sabe? É tudo muito técnico, é tudo muito técnico, não tem emoção. Quem não tem emoção? Se um professor diz assim, Sabe, quando você canta, você é frio. Ou, eu vi isso da minha professora de piano. Você toca igual um computador. Você não tem emoção. Isso não existe. Ninguém não tem emoção. O que eu não estou conseguindo fazer quando eu estou tocando piano é colocar a técnica a favor da emoção. Eu não sei fazer. E quem tem que me ensinar isso? O professor. É o professor que tem que me ensinar. Então, eu falei pra ela, eu estou sentindo tudo que eu estou sentindo pra caramba aqui. Não está saindo nada, mas eu estou sentindo. Por que não está saindo nada? Porque a técnica é um instrumento da emoção. Se eu não tenho a técnica, como que eu vou demonstrar essa emoção? Posso sentir o quanto eu quiser. Estou super sentindo aqui no meu coração. Mas ninguém está ouvindo nada. Então, eu preciso da técnica. Sem dúvida. Não acredito que eu precise estimular a emoção nas pessoas. Sinceramente, de novo, minha maneira de pensar. Nunca conheci ninguém frio. As pessoas que parecem frias, se mostram frias. Isso não quer dizer que elas sejam. Então, eu não acredito nisso. Eu acredito que todo ator, todo cantor, todo artista tem emoção à flor da pele. Agora, se ele consegue passar ou não, é um outro problema. Aí, quando você escuta, você fala Nossa, mas como ele é frio. Não é bem isso, tá? Ele não tem as ferramentas pra demonstrar a emoção dele. Então, é importante que o professor de canto ajude a mostrar. Com recursos vocais, com uma série de coisas que realmente ajudam e que fazem com que as pessoas acreditem que você realmente está vivendo aquele personagem. Eu passo por isso o tempo inteiro no meu repertório de contratenor. Foi um repertório muito complicado pra se passar emoção. Eu vou pedir pro Alan colocar um pedacinho aqui pra vocês ouvirem de um trecho que eu acho muito interessante de emoção que o Vivaldo escreveu que parece um choro. É um pai chorando a morte de um filho. Como que eu faço isso cantando? Como que eu choro cantando? Em notas, com coloratura. Sabe? É difícil. Então, eu acho que é importante que a gente use a técnica a nosso favor. E nesse repertório é muito difícil. É uma voz que não tem muito... Assim, já é diferente. Já é uma voz exótica. Já é um repertório que não se faz tanto. Então, pras pessoas sentirem isso realmente é complicado. Mas veja o que você acha. O que você acha? Amém. 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 Maestro, por que o fundo dos vídeos de cantores tem que ser branco? O fundo dos vídeos de cantores tem que ser branco? Será que ela tá falando? Do ensemble? É, mas a gente deu uma mudada nos últimos cinco vídeos. É, não entendi a sua pergunta, mas eu vou falar uma coisa aqui, peraí. Audição será, talvez, para as audições? Ah, pode ser. Pode ser que seja para a audição, fundo branco. Isso é uma escolha do produtor, é uma escolha da direção, né? No caso do ensemble, por exemplo, nós fizemos uma identidade toda preta e branca na primeira mostra musical e agora a gente tá mudando um pouco o conceito. Então, cada conceito eu escolho um fundo diferente. Mas, às vezes, para a audição, se prefere o fundo branco, para a pessoa poder ver você melhor. Mas, normalmente, agora, quando as audições são online, a própria organização te diz como eles querem um fundo, mas não tem isso, não, tá? Você pode fazer no fundo. Eu não tô no fundo branco, inclusive, aqui. Tudo depende da proposta, não é? Esses programas de The Voice internacionais, assim, às vezes, eu tenho alunos meus que estão fazendo fora e eles exigem todo um visagismo, né? Roupa é a maneira como se veste, plano, se é plano americano, se é corpo inteiro, fundo. Eles mandam tudo para vocês. Eu sei disso porque eu tenho alguns alunos meus que estão fazendo. E aí, é preciso que ele faça todo um protocolo, tem de falar o nome, não sei o quê. Tem toda uma maneira para facilitar o trabalho, na verdade, das pessoas que estão na banca, não é? Mas não tem isso, não. Tá bom. Olha, gente, o presente que o Sérgio da My Invox mandou para mim, olha que legal. Esse My Invox, olha que lindo que tá agora, aqui é bordado. E esse, qual que é esse, Fábio? Esse é uma versão de luxo do Lex Ruff. É uma versão de luxo. Olha que lindo, preto. Olha. Uau. Obrigado, viu, Sérgio? E para você que está estudando, está querendo aprender a vocalizar melhor, a conhecer melhor o seu fechamento, a sua cor, ter um retorno vocal melhor, eu vou pedir para o Alan colocar aqui para vocês as explicações do My Invox, mas esse aqui vai para a minha casa, tá? Tá lindo. Tchau. 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 Maestro, existe vocalizes ou técnicas para aumentar a música em guia? Sim, claro. Existem vocalizes para tuengue, inclusive o vocalize do meu livro, o único, que é o uenha, 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 é um vocalize de tuengue oral e tuengue nasal. Uenha, uenha. Então, agora, existem outros, agora, o que eu quero deixar muito claro aqui, para você que não tem muito hábito de estudo de canto, às vezes a pessoa, uma pessoa que me conhece e que, sei lá, manda mensagem ou fala comigo em alguma rede, alguma coisa, fala assim, você tem algum vocalize para quebra da voz? Você tem algum vocalize para agudos? Você tem algum vocalize para graves? Então, na verdade, o vocalize não tem uma fórmula de vocalize para isso ou para aquilo, tudo depende da forma como você faz. Então, esse vocalize de uenha, uenha, por exemplo, eu já contei essa história aqui, eu estava assistindo à televisão e apareceu uma filmagem de um musical famoso na televisão, as pessoas aquecendo, tentando fazer o meu vocalize, todo errado, e eu fiquei desesperado, uma gritaria, uenha, 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 todo mundo gritando, uma loucura. Eu falei, eles estão tentando fazer o meu vocalize, é isso mesmo. Tinham vários alunos meus nesse espetáculo e os meus alunos faziam, quietinhos lá, alguém escutou, copiou e aí é um telefone sem fio e... O problema não é, se você vai fazer um vocalize de tueng e você não está com a faringe ampla, por exemplo, uenha, 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 se você faz um uenha, 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 esse vocalize, em vez de ajudar, ele prejudica. Então, não adianta você pegar pelo livro, por isso que o meu livro não tem vocalizes. Tem uenha porque eu quis patentear, mas não tem outros, por quê? Porque não adianta eu colocar, você vai fazer mo, 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 depende. Mô, 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 mô. Depende, então você precisa, o professor vai te dizer como e por que fazer o vocalize. Então, não tem fórmulas, tá? Então, tem vários vocalizes pra tueng, mas todos têm que ser feitos com faringe ampla, certo? Com a sensação de fundura para o oscuro, pra que na hora que eu coloco o brilho, ele não me aperte. A faringe não pode apertar junto, entendeu? Então, é muito importante que você, quando for fazer exercício, especialmente de tueng, que você faça com o professor, não faça sozinho. Porque o professor vai ouvir e dizer, não, 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 não. Você não tá fazendo uenha, uenha. Você tá fazendo uenha, uenha. Esse som que eu tô pedindo pra você fazer, ele não tem esse fechamento. Uenha, uenha, uenha. Ele tá doce aqui. E eu continuo sentindo vibração no nariz. Uenha, 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 uenha. Continuo sentindo, mas não sinto nada aqui. Uenha, uenha, uenha. Aqui eu sinto. Então, o exercício é o mesmo, uenha, uenha. Mas, uenha, uenha, faz bem ou faz mal? Esse faz mal. Uen. Esse faz bem. Uen. Entendeu? Então, não é o vocalize em si. Muito, muito boa pergunta. Cuidado com isso, tá? Cuidado. Inclusive, professores de belte contemporâneo que não são capacitados, não sabem disso. Então, vão dar aula e vão fazer o vocalize do jeito que eles acham que é. E eles tiveram uma ou duas aulas com o professor capacitado. E eles saem dando aula. Porque já são professores de canto. No curso de capacitação de professores, eu ensino exatamente a diferença entre fazer bem feito e ter o diferencial para poder ajudar os alunos. Não é? Porque um professor de canto que tem experiência, que lê o meu livro, que começa a dar aula de canto através do belte contemporâneo, ele não sabe os detalhes, as nuances da técnica que eu não vou colocar no livro. Eu vou colocar só para os meus escolhidos que vão capacitar. Não é? Então, acho isso bem perigoso, inclusive. Tá bom? Então, existem sim. Um deles é o Enha, os outros eu não vou falar. Você vai marcar as faulinhas, o professor capacitado, ele vai te dizer. Tá bom?